Presos, ladrões que mataram um homem que levava o filho para a escola. Isso é mais um caso de quadrilha Pix. Mais um caso onde os bandidos estão torturando, matando, massacrando as pessoas por causa dessa porcaria do Pix. Vamos ver aí na reportagem da Clara Nelly. Polícia militar em patrulhamento pelas ruas de Santo André quando se depararam com esses dois homens suspeitos em uma moto tentando fugir das viaturas. Uma breve perseguição até que os agentes os alcançaram. Verificamos que a moto, ao presenciar a equipe policial, começou a se evadir. A gente começou um acompanhamento até a rua do Cruzeiro. Na rua do Cruzeiro eles abandonaram a moto, desceram uma viela e foram acompanhados a pé. A dupla tinha acabado de realizar um arrastão. Eles carregavam mais de 10 celulares frutos de roubos e uma arma. Um deles foi localizado a mochila, contendo 11 celulares, todos produtos de roubo. E com outro indivíduo detido foi localizado uma arma, calibre 32, numeração raspada, com duas munições intactas. Na Tena, os presos são suspeitos de participar de um latrocínio, roubo seguido de morte, dias atrás de um homem na frente do filho, na zona leste de São Paulo. O caso foi registrado aqui no 6º Distrito Policial de Santo André, que investiga o caso. Eles assumiram a autoria do fato. Não ofereceram nenhuma resistência, foram conduzidos ao DP, apresentado à autoridade de plantão, e está sendo lavrado o auto de flagrante. Esse pai de família perdeu a vida para a violência por conta de um celular. Roberto Santana Graminha, de 36 anos, foi seguido por dois bandidos em uma moto. O ataque aconteceu a poucos metros do Colégio do Filho, no Parque Savói, zona leste de São Paulo. Roberto só reagiu para proteger o filho, que tem graves problemas cardíacos. Não suportou ver um bandido agredir o garoto. A dupla exigiu à motocicleta que a vítima pilotava e também os celulares. Roberto entregou o veículo, mas ele e o filho não estavam com os aparelhos telefônicos. Os bandidos ficaram revoltados. Um dos ladrões atirou e Roberto foi atingido no peito. Mesmo ferido, tentou escapar, mas caiu na calçada já sem vida. O filho, em desespero, presenciou toda a ação. O que o canalha foi atirar no cara? O que o canalha foi atirar nesse pai de família? Por quê? Porque eles não estavam com o celular. Isso é claro que já é uma coisa comum de você ouvir. O bandido não está nem aí. Extremamente frio, calculista e não está nem aí para a vida de ninguém. Matar um pai que estava levando o filho para a escola simplesmente de maneira fria, porque ficaram irritados porque não estavam com o celular. Por que eles queriam o celular? Porque eles queriam fazer a tal transação do Pix. Mais uma vez o Pix, que é o que caiu aí no gosto da bandida.